Música 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 Você passa e continua se não Pois eu falei Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu sempre sozinho Amado, nosso fim E deu uma garota feliz Foi você quem me deixou assim Você, meu irmão Eu me dano, eu te dou Pra não dar um lugar Pra não dar um lugar Eu me dano com o meu Pra não dar um lugar Ai, meu irmão Eu me dano com o meu Pra não dar um lugar Eu me dano com o meu Amado, meu irmão Pra não dar um lugar A tua luz E se faz O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?